Oito décimos separando o primeiro do oitavo tempo nos tempos das eliminatórias. Boa partida ali entre as raias três, quatro e cinco. Muito bem a raias seis também. Raias seis é o Vitor Vasconcelos do Náutico Cearense. Capote um pouquinho na frente, raias quatro, Pedro Sansoni em segundo. Raias cinco na frente, Fábio Capote. E é ele. 23,75. 23,75, raia de número cinco, 23,9,1 para Pedro Sansoni Andrade do Pinheiro, segundo lugar. E na terceira colocação, a raia de número seis, Vitor Vasconcelos, 24,07. Olha, é melhor marca pessoal para os três, viu? O Pedro Sansoni tinha sido campeão sul-americano com 24,04. O Vitor Vasconcelos tinha sido medalha de bronze com 24,22. E aí o resultado, dois nadadores na casa dos 23 segundos e o...